Mais de 4 mil alunos em toda a rede municipal estão desde o dia 1º de fevereiro, no ano letivo de 2016. Mas esse é um número maior do que o ano passado. Um ponto é a obrigação da matrícula aos 4 anos, mas a crise econômica também fez crescer esse número, já que muitos vêm de escolas particulares. Pela percepção, pela experiência que a gente tem de alguns anos aqui na Secretaria de Educação, houve sim um aumento da procura da migração de alunos da escola particular para a escola municipal. Segundo a assessora da Secretaria de Educação, muitos pais preferem priorizar o começo da educação na pública para depois transferir para a particular. Se algum pai chega aqui e fala, olha eu tinha os dois na escola particular, dois ou três filhos na escola particular, mas eu vou deixar só o do ensino médio lá por enquanto, depois eu levo os outros, pego o do ensino fundamental e da educação infantil, vou deixar na escola pública e depois quando chegar no ensino médio, por exemplo, eu levo para a escola particular. Mas a Secretaria de Educação tranquiliza e diz que tem vaga para todos esses que vêm das particulares. Nós temos um superávit de vagas, até mesmo, Antônio, porque o índice de natalidade está diminuindo ano a ano, que é ótimo para a política pública, para a gente poder organizar, planejar e etc. Então nós temos vagas para todas as crianças de Goxupé.